Agora, doutora, eu acompanho muitas coisas na internet e o que acontece? Quando tem uma denúncia, no caso que você envolveu muita gente tendo extorquido importante aqui de Goiânia, muita gente manda direct pra gente, manda pro Aloares, manda pros apresentadores, manda pra nossa produção, pra gente investigar essa situação. Então a gente fica naquele meio tema assim, isso aqui é verdade, isso aqui não é verdade. Como é que vocês chegaram a fundo nisso? Há quanto tempo estão investigando? Olha só, Silvia, é importante até a gente ter essa oportunidade de falar sobre a questão das publicações em si. A investigação, ela vem há mais de dois meses, desde que a gente foi procurado pela primeira vítima, através da qual nós instauramos o procedimento. Essa vítima estava extremamente abalada, havia sim, as publicações que foram realizadas contra ela, mexeram muito com a vida dela pessoal, financeira, porque era uma digital influencer que depende da sua imagem, da sua postura social, pra poder realizar inclusive o seu trabalho, o seu ganha-pão. E aí nós começamos a verificar uma série de postagens e publicações voltadas pra essa finalidade, atingir a honra e imagem de pessoas diversas. Geralmente pessoas muito bem sucedidas na área em que atuam, médicos muito bem sucedidos na área em que atuam, empresários com grandes empresas, grandes investimentos. Essas digitais influencers que hoje em dia tem um impacto social, uma visibilidade muito grande, com milhares de seguidores, que acabam inclusive faturando financeiramente alto com essa postura, com essa imagem que transmitem através da internet, que viam assim, da noite pro dia, né, a imagem, toda a história exposta de forma deturpada, exposta de forma criminosa, sem ter a mínima chance de se defender. Então assim, pode falar. Fazer só uma observação, porque eu não sei se seria a mesma, tipo, as páginas, as quais eu acabei recebendo os directos, o Aloares também, mas são textos muito convincentes. É uma maneira de enegrir uma pessoa, de falar mal de uma pessoa. A gente olhando e lendo aquilo, a gente acredita. Imagina, por isso que as pessoas vão republicando, encaminhando e passando pra terceiros, esse tanto de coisa. A questão, Silvia, é que aqui nós temos várias pegadas de publicações. Nós temos, por exemplo, publicações que atingem a postura social mesmo da pessoa, falando que, ah, ela é sem educação, ela não trata bem as pessoas, tal. E isso acaba formando uma opinião muito negativa da população em relação àquela pessoa que passa uma imagem de bem-sucedida, de bem-colocada socialmente. Nós temos uma outra pegada de publicações que são supostas denúncias de práticas criminosas por aquelas pessoas que seriam alvo das publicações. Olha só, nós vivemos uma sociedade em que existe a previsão do devido processo legal. No devido processo legal, que é o que prevê a lei, prevê a Constituição, se uma pessoa, por exemplo, inclusive, comete um homicídio, um estupro, que seja, um crime super grave, essa informação, essa notícia de crime, ela tem que chegar até as autoridades competentes para investigarem, seja a Polícia Civil, Polícia Militar, o próprio Ministério Público, ou os DISC, denúncias que existem para poder receber a denúncia. Aquela informação é tratada e investigada, existe um processo legal em que a pessoa acusada tem o direito de se defender e o juiz vai julgar se aquela pessoa deve ser condenada ou não. Vai ser imposta uma pena para ela, ela vai cumprir aquela pena se ela for condenada. No Tribunal Digital, que é até o que eu coloquei na matéria que a gente publicou hoje para a imprensa, não existe essa oportunidade de defesa. A pessoa simplesmente é acusada de crimes gravíssimos por pessoas anônimas, sem a menor demonstração de prova, e aquela pessoa é julgada socialmente sem ter qualquer chance de defesa, sem ter um devido processo legal para poder verificar se aquelas provas são legítimas ou não, se aquelas acusações são legítimas ou não. Então, é um verdadeiro tribunal inquisitivo, em que a pessoa é jogada na opinião pública e ela não tem sequer um prazo de pena para cumprir. Ela simplesmente é estipada da sociedade, ela é condenada sem ter tido um processo legal. Olha, eu tenho que te elogiar aqui. Então, se você tem um crime, procure as autoridades e os órgãos constituídos para poder investigar e levar aquela pessoa que supostamente é criminosa a pagar por um preço previsto em Constituição, na lei nacional. É, e lembrando também que as pessoas que republicam isso podem estar cometendo um crime tão quanto sério ao qual essas pessoas divulgaram. Eu tenho que elogiar você e a sua equipe aí, porque está uma coisa tão extraordinária que isso serve o seguinte, gente, a internet é de todos nós, não é uma terra de ninguém. Eu não posso chegar e xingar uma mulher, xingar um homem, ou então falar alguma coisa que é inverdade de uma pessoa. Isso é muito sério. E eu estou gostando disso em Goiás, eu acredito até que seja, viu, Sabrina? Diferente de outros estados brasileiros, não desmerecendo, claro, a polícia civil de outros estados. Mas eu sinto que você está com muito afinco, realmente, nessa questão junto aí com seus policiais. Isso mexe muito conosco, porque nós recebemos as vítimas. E quando você recebe uma vítima que ela não teve qualquer chance de defesa e ela chega vindo de um processo de tratamento médico por uma tentativa de suicídio, por exemplo, porque ela foi exposta de uma forma tão vexatória que ela tentou se matar, a gente vê o quanto isso é grave. Isso é muito grave. A pessoa, ela tem que ter o direito de se defender. Os outros não podem julgá-la sem ter qualquer chance de defesa. Então, algo que hoje, Silvia, e nós verificamos que, inclusive, pode ser feita montagem. Montagem de imagens pornográficas, montagem de vídeo, colocando palavras nas bocas das pessoas de ideias, quanto mais acusando-as de práticas criminosas sem ter um devido processo legal para investigar. Quero te agradecer, viu, Anjo? Nós não estamos aqui pedindo crimes, mas que sejam denunciados de forma correta, para que aquilo seja investigado e aquela pessoa seja penalizada se for considerada culpada.